Bom dia galera, beleza galera? Terminamos aí, agora vamos pegar a banda da terra, ok? Fazer um vídeo aqui desse, dessa roça aqui, dessa zona rural aqui de Itabaína galera, beleza? Então valeu! Beleza galera, vamos que vamos, fé em Deus! É até que este ovo galera, só chegou para lá mesmo, é galera! Salmo 23, versículo 1 que diz O Senhor é meu pastor e nada me faltará Deita-me faz em verde basto, guia-me massamente às águas tranquilas Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça com o amor de seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim, a presença dos meus inimigos Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transporta Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias Glória a Deus! 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 Fiquei errado, a gente vai, né? Porque Deus está no comando de todas as coisas. Porque Ele diz aí, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só Ele, né? Deixa faltar nada para nós. Mas às vezes faz as coisas, né? Que não é da vontade dEle. Mas nós pedindo perdão a Ele. Ele perdoa, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. O Senhor dos Exércitos, que é o meu refúgio e a minha fortaleza. E nele confiarei. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor! Por isso, meus queridos e amados irmãos, nós temos que louvar e engrandecer o nome do Eterno, nosso Pai, que está no céu, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Porque se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga a Israel, os homens já nos teriam engolido vivo quando a ilha dele se acendesse contra nós. mas nós escapamos como o pássaro que escapa do laço do passareiro. O laço se quebrou e nós escapamos. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor! e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Descendo e subindo o morro. Vamos lá. 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 E aí Passando aqui desde a fazenda, galera Passando aqui. 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 Passando aqui.